Oi gente, hoje estamos aqui no Brookhaven, vou ver o que está escrito aqui, a nota de criança na casa 23, meu Deus, está escrito aqui, vai dormir todo mundo agora Então gente, vou mostrar minha voída aqui, meu Deus do céu, capeta, meu Deus, você quer ficar me seguindo, hein, viu que eu tenho amor para as crianças, eu como eu estou pobre, então não tenho dinheiro para comprar ali, um cadastro, eu queria mesmo pegar uma dessa, outra dessa, o outro, você quer, não, eu estou pobre meu, gente, deixa eu ver, Meu Deus, não quero nada aqui, meu gente, eu tenho que escolher uma, bem bonitinha, já chego entrando na minha casa, porque é minha casa, né, ah, aquela boca Cara, estou brincando, esse conteúdo é para criança, não é para duvido, se for adulto, vaga do meu ouvido, agora, seu fede... Apaga, por favor, tem depressão, não se... Nossa, gente, minha casa é toda azul, de cabelo... Tirar essas coisas da câmera aqui daí, irrita meus... Cala a boca, cachorro do mamãe, gente, viu, eu tenho amor com os caras... Eu não chego eles de filho da mamãe, e eu chego eles de filho da... Chego eles de filho da polícia, né... Quatro horas da manhã eu vou ter que ir para a escola, até cinco anos de idade... Quatro horas da manhã, a polícia... Max, meu, coitado do cavalo... Do nada, né, a menina do cavalo sem o nome do cavalo, Max... Vai sair daqui, capeta... Se começar a coisa, se eu querer adotar, eu não vou adotar ninguém, não... Minha casa virou a adoção... Pera aí, eu... Vou adotar um galorinha, né, vou para a minha casa... Escapeta que se adotaram... Mas não vou adotar ninguém, não, porque eu não tenho paciência... Para ter filho, então... Aí eu perdi minha conta... Mas eu vou fazer todas as minhas amizades... Entre adultos e crianças na casa de vocês... Mas eu odeio essas pessoas chiquinhas... Galera, vai, vai, vai ter que... Vou pintar aqui de azul... Vou pintar a cor da minha casa... Eu, com cinco anos... Vai ter que superar... Vai ter que superar... Essa ciclita solta... Essa ciclita solta... Nem travessei aqui, né... Mano, vamos ver o que tem aqui na sala... Vou ver todas as salas primeiro... Vou começar pela primeira aqui, né... Não, já vi, né... Mano, eu tenho um ódio... P... 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 F... J... F... I... G... V... J... V... M... D... M... Vai cagar, meu... Tá assim... Galera, vou por uma coisa... Olha que lindo... Tá escrito as palavrinhas... Eu acho que o bicho é aquele menor... Oxe, minha irmã... Ai, meu... Então, um beijo... Caramba... Por isso que eu não gosto de jogar num servidor que ninguém vai pra espor... Ciências... Ninguém... Porque ninguém gosta de ciência, né... Nunca... As pessoas que nunca veem ciência... Tananana... Vou aprender a falar em inglês... Aqui diz... religioso... Aqui diz... O cheque... Povo, sabia aqueles povo... Em todas as aulas ruidas eu já vi... É, foi embora, já deu hora, nossa gente, fiquei 4 horas, vai gente, vai. Vou ligar aqui, dá o som, ele vai. Te encontrei, toda caprichada com a mente com os rádios e te encontrei, te encontrei, não vejo só te amar demais, no cabelo ligado do céu. Bebê, eu te amo, bebê, eu te amo, mas do que ninguém. Tá cagando, canto, mas te encontrei, tá cagando, me pensa em tu. Tá cagando, eu te amo, bebê, eu te amo, bebê. Meu amor, eu te amo, bebê, eu te amo, bebê. Na vióia da manhã, eu cantei essa canção aí, pai. 5, 3, 2, 3, 2, 3. Hoje estou fazendo comida, quantos deu? 400 milhões que eu topo. Gente, vocês perceberam que tem... Hum, hum, cara. Meu Deus, gente, finalmente. Ah, não, não acredito que a minha... Que bosta é essa? Ai, é um banho. Gente, essa é a Isabela que eu sabia. Fofocar enquanto a professora não vem. Oiá. Gente, olha aqui. Oi. Gente, eu vou formar com a bagunça, né? Tudo bem, tudo bem, isso. De nove e eu vou ter dezoito. Quer... Minha amiga? Quer ser minha amiga? Quer ser minha amiga? Por que ela é minha? Quer ser minha amiga? Gente, eu tô ignorando. Gente, eu tô a minha amiga. Fica na sua se quiser fazer amizade com o alô. Tá. 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 O que foi? Gente, se menina quer mexer comigo. Sei lá, por causa do dela, da sua amiguinha dela. É, essa izinha aí. Hum, vou pegar o livro que eu ganho muito mais. Não é para calar a cama, a milha, a milha, milha velha Ok, você não desculpa Você não desculpa Deixa o gente não recrie Ok 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 vizinha 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 que menina chata vizinha 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 vizinha